Fala galera, 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 fala galera do Baraka Games Olha aí meu cabelo como é que tá, por causa da trollada do Baraka Se você não viu a trollada, veja tá aí, ele me trollou, foi foda mano, foi foda, eu achei foda Porque ele cagou meu cabelo e eu tive que raspar aqui do lado, eu nem corto, nunca cortei meu cabelo assim E ficou horrível velho, ficou horrível, eu tô olhando no espelho aqui ó, olha, olha isso Ficou uma merda meu cabelo Galera, eu vou trollar ele agora, acabou de bater 84 mil, 84k inscritos, só porque, 84 mil inscritos, só porque tem o seguinte Nossa, meu cabelo tá muito foda, tem o seguinte, eu vou trollar ele mais leve, vai ter uma outra trollada, depois a gente vai tá falando Eu não vou falar muito aqui, porque depois ele vai ver esse vídeo, cê tá ligado Vai ter uma trollada mais foda, eu vou pegar ele, cês vão ver, mas agora eu vou trollar ele mais maneiro Eu vou pegar um ovo, cês vão ver, eu vou pegar um ovo, vou tirar um tem do outro, vou fingir, é 84k e tal E vai estourar nele, todo mundo vai achar, o pessoal da live vai achar que foi trollado de verdade, porque eles não vão tá Ele vai sair, mas vai ser de boa, beleza? Então, vamos lá, eu vou ensinar pra vocês como fazer um ovo fake, beleza? Um fake x Bora lá Primeiro, galera, cês vão pegar aqui o ovo, ó Segura aqui pra mim, por favor Pega o ovo, segura assim Pega o ovo aqui, ó Cês, vai quebrar só a bundinha, galera, só a bundinha dele aqui, ó Só a bundinha do ovo, tá vendo? Só a bundinha Pera aí, só a bundinha do ovo Vou até usar uma faca, que é melhor, ó Vai perder o ovo, tá galera? Só a bundinha, tá vendo? Tira aqui, ó Pera aí, ainda tá pouco Aqui Agora vai cair, ó Sai, caralho Tá pouco Pera aí, cês abrem mais, ó Aí, agora sai E Põe um pouquinho de água pra ajudar Pera aí, ó, tô saindo, ó Pera aí, tá pouco Já tem, que eu tô sentindo que tem, galera Nossa, esse ovo tá Tá de trollagem com a minha cara Você tem que tirar tudo daqui de dentro, galera, ó Porque senão vai cagar ele todo Levanta mais aqui Caralho Olha aqui, tem um buraco aqui e não sai Ah, e a pressãozinha Ah, que melequeira Olha aí Tá saindo Saindo Saiu tudo, galera Agora senti Tá bem levinho, ó Tá vendo? Agora você vem E lava o ovo Porque eu não quero sujar ele, tá galera? Então você lava o ovo Lava bem o ovo, galera Eu não vou sujar ele agora Que ele tá fazendo live Tem mil pessoas assistindo nele Não vou Não vai ser essa vez a trollada, hein Isso aqui vai ser só uma Só mais ou menos, tá galera? Mas mesmo assim, ainda não Mesmo você lavando assim, ó Quando a água estiver saindo transparente Você já pode parar Vê se tá fedendo Não, tá de boa A última lavada A última lavada e pronto Seca o ovo Pra não dar aquela impressão E pronto Seca o ovo Pra ficar bem filé Se quiser trollar seu amigo E vai assim, ó Você já quebra, entendeu? Não dá pra ver Quebrado tá aqui embaixo Sequei o ovo Bem com calma Porque ele é bem O que que foi? Tá rindo meu cabelo? Sim Bem com calma Que ele é bem frágil, tá galera? Aqui tá o nosso ovo fake Ó, pra vocês verem Que ele tá ao vivo, ó galera Ó Aqui tá bugado Tá trabalhando 300 e pouco Vai ter 84K Tem 822 pessoas Vamos trollar ele Com ovo fake Não sei se a câmera Tá gravando Tá focando Porque eu tô com a GoPro Vamos lá trollar ele Vocês vão estar acompanhando Vamos lá trollar ele agora Para Nossa senhora 84 galera É o ovo fake Pegadinha do malandro Você não é nem lobo Olha o cabelinho dele Vai Trolado mais ou menos Esse ovo aí Você vê esse ovo aí Você vê esse ovo Olha o ovo Olha o ovo Já tinha ficado grilado Já tinha ficado grilado Eu ia botar fogo Se você encostava dormir Só arrumar É né Vai o ovo Tá vendo galera Viu aí como é que trola Esse aqui foi leve Foi leve Já dê do like no dedo Já deixa o dedo no like Já se inscreve no canal Comenta aí embaixo A próxima trollada Vocês não estão ligados Vocês estão vendo esse cabelo aqui Todo black chavôzão aqui Mas a próxima trollada Velho Eu tô bolando um trem tão doido Fica ligado Fica ligado aí Isso aqui foi Isso aqui foi fichinha Fichinha É nóis Galera Voltando aqui Valeu Esqueci de agradecer Todo mundo Valeu os 84k aí Do Baraka É nóis Temos lives Todos os dias Vídeos e trolladas do ele Deixa o comentário aí Deixa uma dica Já deixa o like Se é humilde Já deixa o like Já comenta embaixo Alguma trolladinha aí Mais ou menos Porque a trollada Abelho Eu não tô zoando Vocês vão ver a trollada Eu não vou falar não Porque vocês vão ver a trollada Foda Então valeu É nóis 84k Hoje Um fake eggs aí Um ovo falso Trolei o Barakinha Pá De boa Mas a trollada Mestre É sem nem conta Tá 2x1 pra mim Que eu trolei duas vezes Mas ele me trollou uma foda Essa cabecinha aqui Tá foda Mas a próxima trollada Velho Se liga Se liga É nóis Até o próximo Fui Tchau Tchau, tchau.